E daqui a Camila Rodrigues está aqui trazendo, eu não tô falando, é o que eu falei agora há pouco. Nós já mostramos hoje no início do programa, agora meio dia 25 minutos, o caso da prisão do ex-companheiro que matou a Alana. Mostramos o caso agora que o Leonardo mostrou a prisão de dois homens também envolvidos agora. E a Camila vai trazer mais um caso aí, ou seja, não tá fácil para as mulheres em Goiás não. Um homem foi preso suspeito de causar pânico e importunar mulheres na região do Jardim do Cerrado, em Goiânia. Camila, boa tarde, conta pra gente aí. Pois é, Aloares, esse homem de 44 anos, ele foi preso por importunação sexual. Só na última sexta-feira ele praticou crimes contra três mulheres. Como é que funcionava? Ele passava de moto e mostrava as partes íntimas para essas mulheres que procuraram a polícia. Mas imediatamente após o comunicado do fato, rapidamente, esse homem foi preso ainda na sexta-feira. A gente vai conversar com o comandante da Romu, Wagner Rodrigues, que vai explicar um pouquinho mais pra gente. Um homem que não só fez essas três mulheres vítimas, mas começaram a chegar pra vocês relatos de várias outras mulheres em dias anteriores a esse fato. Boa tarde pra você, comandante. Boa tarde, boa tarde, Aloares, a todos que nos assistem através da Record Goiás. Mais uma vez um trabalho aí da Guarda Civil Metropolitana, aqui com a Romu, que chegou a nós através do nosso Romu Denúncia. Até quero reforçar, Aloares, o nosso telefone, o 995749570, né, para as pessoas terem anotado. Se precisar, a gente está à disposição. Foi o que aconteceu nesse caso. A gente recebeu essa denúncia aí por volta das dez e meia da manhã, que esse homem estaria cometendo esse crime ali na região do Jardim do Cerrado. Tomamos conhecimento que já havia um relato em grupo de WhatsApp daquela região, dos moradores, que isso vinha acontecendo há alguns dias, relatos de semanas, até de um mês, que esse homem numa moto preta estaria cometendo esses atos libidinosos aí, importunação sexual com mulheres da região. Nós conseguimos, através da placa, né, uma das vítimas conseguiu anotar a placa desse indivíduo, passou pra gente, através aí do nosso telefone. Nós estávamos patrulhando por ali e conseguimos visualizar essa motocicleta dentro do condomínio. Os condomínios lá são cercados por grade, então facilmente foi localizado. A gente viu que era a mesma placa, chamou o síndico, ele identificou quem que era o morador pra gente e foi abordado. Agora a gente, inclusive, Aloares, tem um áudio aí de uma das vítimas. Vamos colocar um trechinho pra gente mostrar como é que o relato dela dessa situação. Eu fui agora ali no CEMEI, passou um rapaz numa moto preta e tirou as partes íntimas pra fora pra gente. Aí eu virei a cara, né, e aí ele continuou andando, puxou a bermuda assim e foi embora. Só que eu foquei em pegar a placa e eu consegui pegar a placa dele, eu acabei de puxar. Aí é a moto mesmo, é uma Honda, é uma 150 preta, tá? Só tô deixando um alerta aí pra você, pra você deixar pro pessoal aqui do condomínio. Aí eu vou conversar com meu esposo aqui, vou esperar ele chegar pra ir na delegacia denunciar. Pois é um ato de coragem, inclusive, né, Aloares, dessa mulher aí, de anotar a placa, virar o rosto e anotar a placa. Por quê? Vários relatos são de que esse homem se aproximava e as mulheres ficavam com medo de serem violentadas, né? Sim, inclusive, as três vítimas da sexta-feira, duas delas, quando ele passou, os motos operantes dele, exatamente igual de todas elas, e elas foram ouvidas separadamente. Ele passa, mostra as partes íntimas, vai lá no final da rua e volta mostrando as partes íntimas. Então, a maioria, quando ele passava, ela via, já ficava assustada. Quando ele fazia o retorno, aí elas corriam, porque o pensamento de todas elas é que ele forçaria elas pra levar pra algum lugar, pra elas serem estupradas. Um crime muito grave, e essa história começa a ter outros desdobramentos. Por quê? Após a prisão dele, começou a rolar lá no grupo de WhatsApp da região Jardim do Cerrado, cinco vítimas diferentes tinham entrado em contato com a gente, Aloares, através do Romul Denúncias e através do Instagram nosso, da Romul, relatando que foram vítimas dele. Inclusive, duas delas estavam até com crianças menores de idade no momento desse crime. O que a gente pede é que elas procurem a central de flagrantes, onde está funcionando a DEAN, a delegacia da mulher, e registrem a ocorrência. Nós não temos o poder de dar continuidade nesse procedimento. Já foi feita a nossa parte, que é a atuação de prendê-lo em flagrante. A partir de agora, precisam ser feitas essas denúncias na Polícia Civil, pra que sejam lançadas no inquérito, pra dar robustez pra ele ser aí penalizado e julgado. O crime é de até cinco anos. Eu não entendo muito bem dessas questões, se é por vítima ou não. O fato é que tinham três vítimas, já apareceram outras cinco. Acredito que agora, com a divulgação, com a grande audiência que a Record tem, vão aparecer outras vítimas. Inclusive, tem um assunto aí bem mais grave, que está sendo introduzido nessa história de questão, inclusive, familiar. O fato é que, eu não diria nem que de questão de comum, que isso não é um crime comum, mas existem alguns fatos que são casos isolados. Esse parece que é uma situação que tem acontecido em série, com várias mulheres diferentes, em épocas diferentes. Então, leva aí pra se preocupar que seja uma pessoa realmente que tem aqueles transtornos de crimes voltados à violência sexual. Agora, comandante, um outro fato que chegou ao conhecimento de vocês era de que ele teria também molestado a enteada também há alguns anos atrás, né? E uma coisa que ela está com medo, inclusive, manifestou isso pra vocês, Olores, que ele passou por audiência de custódia e foi liberado. Então, ele está solto. Então, é uma coisa que veio à tona também pra vocês. É, é uma situação que a gente está tratando com muito cuidado, né? Esses relatos. Mas chegou, sim, essa situação, que anos atrás teve uma situação com a enteada dele. Que, na época, inclusive, ele ficou... Ele levou vantagem sobre a história, vamos usar essa expressão aqui num dito popular, da esposa acreditar nele e não acreditar na filha. Isso é o que chegou pra gente. Então, como eu disse, está tendo desdobramentos gravíssimos dessa história. E nós pedimos às vítimas, até porque esse crime de violência sexual, ele não prescreve mais. Então, procure a delegacia da mulher na setor de flagrantes. E nós continuamos à disposição. O que estava acontecendo na região do Jardim do Cerrado ali foi cessado por hora, apesar dele ter sido colocado em liberdade de custódia. Eu não sei se ainda se contou na exoleira, não. Essas mulheres, que inclusive moram no mesmo bairro que ele, elas podem solicitar e devem solicitar a medida protetiva pra que eles nem se aproximem delas, passam na mesma rua, na mesma porta. Vamos ver o que vai acontecer. Muito obrigada, viu, pela sua participação, pelas suas informações. Volto com você, Oloares. É uma situação que chama a atenção. Agora, eu não sei o que é pior na história, né? Um camarada desse está praticando tantos crimes ou na audiência de custódia ele ter sido colocado em liberdade, né? Agora, eu fico pensando e me perguntando sobre a audiência de custódia. A audiência de custódia não seria só para verificar a legalidade da prisão, se a pessoa foi agredida ou não foi, se está cumprindo os requisitos ou não? Será que todas essas pessoas soltas são presas de forma que não eram legais? Eu acredito que não. Então, na verdade, assim, a audiência de custódia, pra quem tem bons advogados, ela tem um sentido, pra quem não tem, ela tem outra. Ou para cada juiz interpreta de um jeito. Parece que não tem padrão. Parece que não tem padrão aqui no Brasil sobre audiência de custódia. O camarada já é acusado desse tanto de crime, crime sexual, casos graves, e agora ele volta a conviver com as vítimas do mesmo bairro. E agora o que vai acontecer? É um negócio complicado. A gente tem que repensar isso aqui no Brasil. É preciso pensar nas vítimas. Primeiro se pensa nas vítimas, depois vão pensar nos acusados e criminosos pra saber o que fazer com eles. Agora que no Brasil não parte do pressuposto de que o preso, que o criminoso, tem mais direito do que as vítimas. É um negócio complicado. Obrigado, Camila. Parabéns aí ao Romu, que é um grupo de elite da Guarda Civil Metropolitana aqui da capital. Obrigado, viu? Obrigado pela informação.